Olá, gente! Tudo bem? Vamos agora falar um pouco da Série B. Cinco clubes disputam duas vagas de acesso para a Série A do ano de 2018. Aqui comigo, Gabriel Seixas. Tudo bem, Gabriel? Olá, Marilda. Todo mundo que está acompanhando a programação do canal AmazonSat. Vamos falar um pouquinho dessa equipe do CDC Manicoré, que as fichas apostavam ou davam como aposta para que o São Raimundo fosse o grande favorito. No papel, teoricamente, mas o CDC Manicoré, na prática e no campo, tem 100% de aproveitamento e despancou logo na estreia o São Raimundo. É verdade. Muitos imaginavam, antes de começar a temporada, que a grande dificuldade seria se o CDC jogasse em Manicoré, de enfrentar as condições de jogar no interior. Mas foram dois jogos em Manaus, duas vitórias, incluindo uma vitória na colina contra o São Raimundo. E é um time que está se credenciando, sim, na disputa desse acesso. A gente tem um São Raimundo que é até difícil imaginar enfrentar o ano de 2018, o ano do centenário, numa segunda divisão. Para quem viu, viveu o auge do São Raimundo, é realmente uma situação muito delicada. E o clipe aqui não deixa de ser uma surpresa também. Desde 2006, viu, Marius? Não joga a primeira divisão. Quem eu vejo um pouco fora do bolo, ali fora dessa briga, é realmente o Tarumã, que estreou mal contra o São Raimundo. Por todas as dificuldades que passou antes da disputa da Série B, vai ser realmente se manter nesse nível para brigar pelo acesso. E a gente não pode esquecer que o CDC Manicoré, nessa segunda divisão, joga em Manaus, é claro. Mas terá dois jogos na sua casa, no Bacurauzão. E talvez essa segunda vaga fique na disputa entre o São Raimundo e o próprio Atlético Clíper Clube. As duas equipes que, nessa segunda rodada, cada uma tem uma vitória e uma derrota. Tem vários jogos ainda, o campeonato é curto. Mas, por enquanto, o CDC Manicoré largou na frente e administrando, sob o comando do técnico João Carlos Cavallo, tem grande chance de ser uma das duas que estarão na Série A do ano que vem. E aí a gente tem que ver também como é que seria a continuidade desse trabalho, porque aqui a gente tem, por exemplo, muitos jogadores de primeira divisão e um treinador de primeira divisão, o João Carlos Cavallo, experimentado aqui no futebol amazonense, que tem um currículo que fala por si só. E seria interessante ver mais um time do interior do Amazonas na primeira divisão. E o CDC, que já não participa há muito tempo da elite do futebol amazonense, encerrou agora o trabalho, né, aqui atrás que a gente está acompanhando o dia a dia do CDC Manicoré e vem nessa sequência realmente muito interessante o time de Manicoré na Série B do Amazonense. O nosso próximo comentário vai ser a respeito de elencos como o do São Raimundo, que, por exemplo, tem seis jogadores do Manaus Futebol Clube e que caso consiga o acesso, como vai montar o seu elenco e até mesmo a sua comissão técnica para a Série A. Um abraço, Gabriel. Obrigado pela participação. Um abraço a todo mundo que acompanhou a programação do canal AmazonSat. Valeu! A gente volta numa outra hora.